Se eu te contasse agora de onde você está aí nesse momento que é possível reduzir em 20 dias o teu ciclo de vendas Ah, independente do tamanho que ele seja que existe um espacinho que você não está prestando atenção que pode tornar a sua venda muito mais rápida Se você quer reduzir de maneira significativa o teu ciclo de venda esse vídeo é pra você Tiago, o que é ciclo de venda? Eu nem sei que raios de diabos seja isso Cara, o que acontece? Ciclo de vendas é um indicador muito importante a ser usado dentro da sua operação comercial Ele representa em tempo, em dias quanto tempo leva do momento que você fala a primeira vez com o prospect até o momento que ele fecha o negócio contigo Então o ciclo de vendas é um indicador fundamental que todo gestor de venda tem que olhar Ele vai dizer se você vai conseguir bater sua meta ou não e como todo mundo sabe o tempo está sempre correndo contra nós Então, dependendo do teu ciclo de venda vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil chegar no resultado que você quer seja no mês, seja no trimestre, seja no ano Muito importante Uma vez que você entendeu o conceito de ciclo de venda teu primeiro passo é dominar Por que a tua venda leva esse tempo? Se hoje você não está nem medindo, cara, muita atenção bota um CRM para funcionar tem diversos CRMs disponíveis no mercado e, cara, boa parte deles te entrega um relatório chamado ciclo de venda e ele vai estar calculando o dia que a oportunidade nasceu e o dia que você ganhou ou perdeu essa oportunidade Alguns CRMs como o Pipedrive ele te mostra até a média de quanto tempo você leva para ganhar uma oportunidade como aquela e vai te dizer se você já passou do teu ciclo médio ou não Então, o ciclo de venda te ajuda a fazer três coisas muito importantes Primeira delas, ele te dá previsibilidade Com base no teu ciclo de venda, você tem uma noção de quanto você vai faturar daqui até o final do teu ciclo Segunda coisa que ele te permite saber se está na hora de você parar de dar atenção para um prospect e partir para o próximo Você imagina o seguinte, teu ciclo de venda médio é de 25 dias e você já está com uma oportunidade há mais de 50 dias Existe uma chance muito grande de você não conseguir trazer esse negócio Então, consequentemente, está na hora de você descartar e criar espaço para novas oportunidades E a terceira coisa, muito mais importante talvez de todas é entender se está tendo um ritmo na tua operação comercial Se você tem um padrão dentro do teu processo de vendas Se cada oportunidade está sendo fechada num tempo diferente Se cada vendedor leva um prazo diferente para ganhar uma venda significa que você não tem padrão Consequentemente, você não vai conseguir escalar e a chance de cada vendedor estar atuando do seu jeito é muito grande e quando isso acontece você não tem uma máquina de vendas rodando dentro da tua operação Beleza, Tiago, já entendi E aquela história de reduzir em 20 dias ou reduzir consideravelmente o meu ciclo de vendas Então, vou te dar duas dicas muito importantes Uma para qualquer tipo de negócio e a segunda para quem trabalha com negócio enterprise Meu grande amigo Marçal que a todo momento ele fala Tiago, Tiago, seu conteúdo só serve para pequenos negócios só serve para empresas Então, Marçal, está aqui um conteúdo para você falando sobre vendas enterprise Então, bora lá Primeira coisa é o seguinte O teu ciclo de venda não é 0 a 1 Ele não é tipo não comprei a comprei ou perdi Acontece diferentes etapas ao longo da sua negociação e o teu cliente muda de estágio de uma hora para outra e você tem que ter muita atenção nesses diferentes estágios Como é que eu faço para otimizar o meu ciclo de venda? Primeiro, mapeia quais são as etapas do teu processo comercial Eu gosto de trabalhar com no máximo quatro etapas mas dependendo da complexidade do teu business pode ser que sejam necessários mais Na Growth Machine, como é que a gente faz? Primeiro a gente tem uma etapa que a gente chama de SQL que é onde o lead cai vindo de vendas ou vindo de marketing Beleza, cai a oportunidade lá No SQL, o meu grande objetivo é ter a certeza que eu estou na frente efetivamente de uma oportunidade de vendas ou só tenho que descartar Nessa etapa a gente vai trabalhar a qualificação Beleza, analisei, fui no LinkedIn e vi Porra, essa empresa aqui tem potencial para comprar os produtos e serviços da Growth Machine Partimos para a próxima etapa que é a conexão Nesse momento o meu objetivo é fazer essa primeira reunião onde eu vou fazer um diagnóstico inicial Fiz o diagnóstico inicial, minha próxima etapa é apresentação de solução Entendi seu problema, imagino que eu resolvo teu problema com isso daqui Por último, a gente tem uma etapa chamada fechamento ou abertura que é onde a gente efetivamente concretiza o nosso negócio E aí o que acontece? Para quem já viu o vídeo do Sales Model Canvas Para quem já fez o Sales Model Canvas Entende que dentro dessas etapas a gente tem uma meta que é chamada o tempo de estagnação Que é o tempo máximo que o vendedor tem para tratar Essa oportunidade de passar para a próxima Quando você não deixa essa meta para o teu vendedor Existe uma chance muito grande de ele levar o tempo que for necessário E aí você não sabe se tem uma oportunidade sendo negligenciada ou não Então o tempo de estagnação ele fixa uma regra do jogo Que é o seguinte, cara No máximo você tem dois dias para fazer um SQL No máximo você tem três dias para fazer uma conexão No máximo você tem uma semana para apresentar a solução E você tem mais 14 dias para negociar Definiu a regra do jogo, você já tem uma métrica central para calcular o seu ciclo de vendas E aí o que você vai fazer? Você vai buscar oportunidade de otimização Cara, agora você não tem mais quatro dias Agora você tem dois O que eu te aconselho? Começa amplo, deixa o time definir e aos poucos vai espremendo E aí o que você faz? Espreme nas etapas intermediárias e deixe um pouco mais de tempo na última etapa Porque quando você apresenta a proposta e vai para negociação ou vai para fechamento Você passa a ter pouco controle Porque na verdade é o cliente que vai levar o tempo necessário para tomar essa decisão Então espreme as etapas iniciais e deixe o fechamento um pouco mais amplo Porque ali você está fazendo o que a gente chama de gordurinha do teu processo de vendas Você deixa uma gordura maior e você usa ela a seu favor de ir gastando E o que você faz? Se o teu vendedor cumpriu o processo inteiro, quer dar uma acelerada? Vai para a reunião com o teu vendedor Traz aqueles últimos prospects para a mesa Ah, pô Tiago, eu sou o diretor, tem muita gente embaixo de mim, não dá para eu ir Cara, usa a figura do closer Isso é muito comum nos Estados Unidos Eles têm ou coordenadores de vendas ou profissionais especialistas em entrar em negociação e criar urgência Agora, o que é fundamental para que você tome o controle da tua venda e reduza de forma significativa o seu ciclo de vendas? Definir próximos passos Tem que ficar muito claro na cabeça do cliente quanto tempo ele tem para tomar a decisão Independente do que você vende, existe uma oportunidade pontual para a gente fechar negócio Ou você prioriza tomar essa decisão ou essa oportunidade vai passar Toda vez que o ser humano sente que vai perder alguma coisa, ele tende a se movimentar Dentro de vendas, o que faz com que o ciclo seja longo é a insegurança do teu processo Ele fala assim, cara, se eu não tomar decisão nenhuma, eu não estou errado Agora, se eu tomar alguma decisão, eu tenho 50% de chance de estar certo ou de estar errado Então, o que eles fazem? Eles ficam prorrogando e, consequentemente, infla o teu pipe com várias oportunidades Que você acaba perdendo muito tempo para fazer follow-up em todas Delimita, quanto tempo ele precisa? Preciso falar com o meu sócio Quanto tempo você quer para falar com o seu sócio? Ah, eu quero 15 dias Esquece, cara, até sexta-feira Você define o ponto Se você não conduzir a venda, a chance de você perder negócio é muito grande Beleza? Então, isso aqui serve para qualquer negócio Agora, para negócios maiores, para vendas enterprise Para quem vende para Coca-Cola Para quem vende para Petrobras Para quem vende para Prudential Como é que você faz para acelerar esse processo de venda? Muito importante Já na tua primeira reunião com o teu decisor Principalmente se você conseguiu criar uma empatia E o cara sentiu que o teu produto é o que ele precisa Mapeia com ele o processo de compra Cara, me explica aqui Como é que funciona o teu processo de compra? Uma vez que você aprovou o meu produto, para onde que ele vai? Ah, eu aprovei aqui, você vai para o departamento de compras Hum, legal Passei pelo departamento de compras, para onde vai? Aí você vai para o departamento de TI Passei pelo departamento de TI, para onde vai? Aí você vai para o departamento jurídico Mapeia como se fosse um workflow Essas diferentes etapas que ele faz O que você vai fazer? Por que que leva muito tempo? Normalmente, quando a gente fala de gestão de projetos Isso aqui significa um caminho crítico Porque você tem falar com compras Falar com TI Falar com jurídico E falar com TI Essas atividades são interdependentes E uma só começa depois que a outra termina Qual é a forma que a gente faz na gestão de projetos Para acelerar o cronograma Quando a gente quer encurtar de maneira significativa? A gente faz o que a gente chama de fast track É arriscado Nem sempre vai funcionar Mas se tem uma chance de você encurtar um ciclo de venda enterprise É você conseguir fazer o que a gente chama de paralelismo Você vai começar essas atividades de maneira simultânea Tu vai chegar para o teu cliente e falar assim Cara, olha só Pô, tem uma janela de oportunidade aqui Para a gente conseguir implantar esse negócio até junho Normalmente levaria até dezembro Por que que a gente não vai simultaneamente Nessas diferentes áreas De maneira a conseguir ter a opinião de cada uma delas Se a gente passar, a gente aprovou em todas A gente não precisa superar uma para ir para o próximo Se você conseguir mandar esse papo Muito bem mandado Eu tenho certeza que você supera essa objeção E acelera o teu ciclo de venda Em no mínimo 20 dias Quando a gente fala de enterprise Às vezes até alguns bons meses Eu particularmente já fiz isso em vendas enterprise Que eu realizei e funcionou Mas aí o que eu tinha? O cliente do meu lado E aí esse é o processo de você ser um vendedor de alta performance Conta para mim Esse conteúdo foi útil para você Já está inscrito no canal? Não está? Cara, se inscreve aqui embaixo Marca para ser notificado Vídeo novo toda semana Me diz Comenta para mim Vamos bater um papo aqui nos comentários Te ajudou? Tirou sua dúvida? Ficou com alguma dúvida ainda? Manda aí que eu vou te responder Tem um amigo seu com uma dificuldade em cortar o ciclo de venda? Manda para ele nesse vídeo Está vendo o LinkedIn? Marca ele aqui embaixo E vem comigo Tchau 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 Tchau